Você vai conhecer agora a atendente de educação infantil que perdeu mais de 30 quilos sem fórmula mágica, viu? Só com exercícios e mudança alimentar. Treino curto, intenso e que ajuda a emagrecer. Essa é a rotina da Juliana Franco, de 43 anos, que se dedica 40 minutos por dia para se exercitar depois de 8 horas de trabalho no Centro de Educação Infantil. Além disso, concilia o tempo também com as tarefas de casa. Afinal de contas, não é fácil ser dona de casa, mãe e esposa. Mas foi através da disciplina e força de vontade que Juliana mudou o perfil de vida. A Juliana chegou a pesar 105 quilos. É isso mesmo. Quem vê esse corpinho, essa cinturinha, não imagina que ela já foi assim, obesa. E Juliana não se sentia bem com o corpo. Então, eu estava me sentindo muito mal. Aquela coisa de não querer olhar no espelho, de não querer se arrumar. Então, na verdade, eu fiquei até meio que depressiva. A verdade é essa. Juliana chegou a pensar em fazer cirurgia bariátrica. Isso, no primeiro momento eu pensei numa bariátrica, né? Que seria uma coisa mais rápida. É pressa de emagrecer, né? E foi ao médico. Só que o médico disse que bariátrica não faz milagre, que teria que fazer exercício. Mas a Juliana não fez a cirurgia bariátrica. A guinada na vida dela começou quando ela procurou ajuda em uma academia. Ela chegou aqui logo que eu abri o meu espaço, né? E ela chegou aqui, assim, bem desanimada, sabe? Já chegou falando, ah, eu vim aqui, mas eu quero fazer bariátrica. Vou fazer um pouquinho de exercício até alcançar o que eu preciso para fazer bariátrica. Ela estava com sobrepeso. Tinha um problema no joelho, né? De cara ela já me falou desse problema no joelho. E, ah, bem desanimada, né? Aí fui orientando ela, olha, nós vamos começar por essa atividade. Depois a gente vai estar se adaptando, fazendo outras, né? Intensificando os treinos. E aí foi isso. Ela passou por esse processo de adaptação no primeiro momento com aquela situação de negação, né? Eu não gostaria, mas estou aqui. Isso acontece com muita gente, tá? Ela não foi exclusiva, não. E foi assim, com muito treino e dedicação, que Juliana conseguiu perder 33 quilos em sete meses. A Juliana iniciou com as atividades de jump e strong. São duas modalidades que eu trabalho, que eu atendo aqui. E ela teve bastante já resposta desde o início, porque ela já foi seguindo, apesar da negação, ela já foi seguindo desde o início todas as orientações ao pé da letra, tá? Ela já foi introduzindo a parte de alimentação com ela, já as orientações. E ela já desde o início muito aplicada. Nunca tinha feito exercício físico. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida pela Fer, pelas meninas, tudo. E aí comecei a praticar exercício físico. Comecei com jump, depois passei pro strong, depois passei pro cross. E hoje eu sou apaixonada pelo exercício físico. No começo, Juliana chegou a pensar em desistir da atividade física. Vencei porque muda a rotina da gente, né? Não tenho costume, então eu pensei em desistir. Não é... assim, tudo de começo, a gente tem... é difícil pra gente mudar a rotina da gente. Mas assim, foi passando o tempo, fui vendo resultados e acabei gostando. Hoje sou apaixonada pelo exercício. A prática da atividade física aliada a uma boa alimentação faz toda a diferença pra quem busca qualidade de vida. A profissional de educação física, Fernanda, sabe bem disso e incentiva diariamente os seus alunos a terem hábitos saudáveis. É uma soma, né? As duas coisas, elas andam junto, né? A atividade física, seja ela qual for, dentro de uma academia externa, não importa. Aliada à alimentação saudável, com certeza a resposta é sempre de um bom resultado. A pessoa com certeza vai ter o seu objetivo alcançado, tá? Desde que tenha consistência, persistência. A Juliana, por exemplo, ela não é uma aluna faltosa. Pode ter véspera de feriado, pode ter o que for. Ela tá sem... choveu, mudou a temperatura, tá frio, tá calor. Ela é uma aluna frequente. Isso também faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas se abdicam das coisas que gostam, fazem dietas milagrosas para emagrecer. Mas a professora explica que não é preciso exageros. Eu sou bastante contra. Sempre a pessoa chega aqui, muitas vezes até assusta, porque a gente, as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que elas não querem ouvir, né? Elas querem atalho. Ai, qual que é o mais rápido, qual que é... sabe? Tudo assim, eu já falo, não, não é rápido. Desconfiem desses profissionais, dessas atividades que oferecem fórmulas milagrosas, né? De medicação, não é uma coisa que vai ser benéfica para a sua saúde. A fatura, como diz, a fatura chega, porque é uma coisa que você tá intervindo direto no seu sistema biológico. É uma coisa de se preocupar, né? Às vezes a pessoa levou um histórico de vida, anos, para chegar até aquele ponto de uma obesidade, às vezes uma pré-diabete, uma pressão alta, uma cardiopatia, entre outras doenças. Então, às vezes ela já chega pensando só na parte estética e eu já sou o contrário. Eu já vejo de dentro para fora o que essa pessoa precisa para que ela entenda. E também essa questão do trabalhar a mente da pessoa, ela compreender que não é esses atalhos que vai trazer o benefício para ela. Ela querer agregar atividade física e gostar, vir porque ela gosta da atividade física, porque ela gostou, se identificou com o lugar, se identificou com o profissional, com os alunos. Então, a gente trabalha muito nesse sistema mais de socialização, na parte humana mesmo, tá? Como explicou a professora, para perder peso e ficar com aquele corpo que deseja, não é preciso exageros. E como todo bom brasileiro, a Juliana, por exemplo, não abre mão do churrasquinho no final de semana, né, Ju? A alimentação durante a semana é meio regradinha, sim. Só que a gente dá uma regradinha para poder comer um churrasquinho, fazer o que gosta no final de semana, né? Que ninguém é de ferro, né, Cris? E tá certa, Juliana. Ninguém é de ferro, né, professora? A intenção é essa, acelerar o metabolismo, fazer um trabalho de troca e compensação de gordura por massa magra, né, trabalhar o fortalecimento, trabalhar tudo isso durante a semana, nos treinos, são curtos, porém intensos, que vai poder te deixar no final de semana, numa festinha, é a vontade, como o ser humano deseja, né? Ninguém realmente é de ferro. Se antes Juliana tinha vergonha, receio de se olhar no espelho, hoje ela faz questão de se admirar, de ver o quanto a atividade física, uma boa alimentação, faz toda a diferença. Sim, a minha vida é outra em todos os sentidos. Hoje a gente gosta de olhar no espelho, gosta de postar foto, bastante foto, que eu posto bastante, gosta de passear, porque quando a gente tá obesa, nem passear ainda não gostava. A minha qualidade de vida é outra, totalmente outra, eu tenho mais ânimo, a gente acaba assim, ai, dando, sendo mais feliz, na verdade. Parece que eu sou outra pessoa, o meu corpo é um mesmo, se dá a impressão que é outro, só que a mente da gente, a alma da gente é mais feliz, a gente consegue viver melhor, a gente consegue gostar mais da gente, a gente consegue gostar mais dos outros. Então assim, pra mim o exercício físico mudou a minha vida. Tchau!